Olá pessoal, sejam todos bem-vindos ao nosso canal Elia Instalações Elétricas e no vídeo de hoje a gente vai continuar a nossa playlist relacionada a comandos elétricos onde a gente vai divulgar o nosso sexto vídeo se você ainda não confira os vídeos anteriores, a gente vai deixar aqui na descrição desse vídeo e vai deixar no card aqui em cima, para que você possa ir lá verificar os conteúdos que a gente divulgou aqui para que você possa acompanhar de forma linear de acordo com os conteúdos que a gente foi divulgando então fique com a gente Então, conforme a gente já mencionou aí no decorrer dos outros vídeos tudo que você vai desenvolver do início é bem trabalhoso e um pouco demorado mas depois que você desenvolveu o primeiro, então fica mais fácil e você vai aplicar a prática de Ctrl-C, Ctrl-V e alguns ajustes então fica um pouco mais fácil você desenvolver outros projetos, outros diagramas elétricos então a gente desenvolveu o nosso primeiro aí foi o diagrama de partida direta e o vídeo de hoje a gente vai falar a respeito da partida direta com reversão porém a gente vai utilizar os mesmos diagramas elétricos da partida direta fazendo a incrementação de alguns componentes e tanto do de potência quanto do de comando então vamos começar aqui pelo de potência, que é o mesmo diagrama que a gente desenvolveu aí na nossa playlist então aconselho você a visualizar desde o início a playlist que está até numerada de 1 ao quinto vídeo e o vídeo de hoje é o vídeo sexto, então a respeito de partida direta com reversão então aqui a gente vai dar um zoom, como havia mencionado pessoal creio que o áudio de hoje está um pouco melhor aí em relação ao áudio dos vídeos anteriores e que a gente trocou o microfone aqui para que você possa ter uma qualidade melhor de áudio e entender melhor, mas se você tiver algum tipo de dúvida deixe aí nos comentários que a gente vai sanar a sua dúvida então a gente colocou umas informações aqui, a mais que no projeto anterior não colocamos mas a gente vai disponibilizar esse arquivo para vocês aí na descrição desse vídeo para você entrar lá no Google Drive e fazer o download e abrir no cá de cima aí e visualizar o mesmo arquivo que a gente está utilizando aqui, ok? tendo feito as incrementações que a gente vai fazer aqui de acordo com o que está sendo proposto pelo vídeo de hoje que é a reversão. Então pessoal, para fazer a partida direta com reversão você vai precisar de duas contatoras como a gente só tem uma aqui, então a gente vai adicionar uma segunda contatora aqui então a gente vai vir aqui na barra de ferramentas no quarto ícone aqui, contactores sutis então a gente vai escolher esse primeiro aqui e vai vir aqui embaixo, escolher o terceiro aqui na sequência eu vou colocar ele alinhado aqui com a K1 e denominar ela de K2 então já inseri aqui a minha simbologia informando que será uma contatora denominada de K2 tendo em vista que a função dela vai ser diferente da K1 que no caso a K1 vai partir em sentido horário e a K2 partirá o nosso motor em sentido anti-horário isso aqui é o diagrama de potência então vamos fazer as interligações vamos vir aqui na barra de ferramentas superiores vir aqui em cables e conexões que é o cabos e conexão sou um pouco ruim na pronúncia do inglês mas trazendo pelo português aí literal cabos e conexões então vamos lá então vamos pegar a conexão aqui do cabo 1 interligar aqui no 1 na entrada da contatora o cabo 2 que está aqui no terminal 3 da superior da K1 vir aqui interligar no 3 da K2 e sucessivamente o 5 aqui no 5 da K2 aqui agora pessoal para a gente fazer o fechamento aqui a gente tem que inverter duas das fases dois dos cabos para que a gente possa fazer assim a inversão no sentido da corrente que a gente vai atrasar o ângulo de defasagem das fases e a gente não vai entrar muito em detalhe mas de forma rasa aqui falando para que você possa entender inverter duas das fases pode ser qualquer uma aqui então a gente vai inverter a L2 e L3 então a gente pega a L1 que é o 1 e conecta aqui na saída do 2 e agora a gente vai fazer o contrário o 4 a gente vai interligar no 6 essa inversão pessoal você pode fazer tanto aqui na parte superior quanto na inferior tanto em cima aí quanto embaixo vamos dizer assim então aqui o C a gente vai interligar no 4 então pessoal o nosso diagrama de comandos de força né desculpa aí está praticamente incrementado e como vocês podem observar a gente vai poder passar para vocês os dois conteúdos num vídeo só tendo em vista que vai ficar não tão extenso o vídeo porque a gente já tem o restante já feito né vamos dizer assim então nossa parte de comandos para uma partida com reversão partida direta com reversão praticamente está pronto a gente vai salvar aqui ó para que a gente possa disponibilizar para vocês potência deixa eu botar aqui reversão vai estar disponível aí na descrição do vídeo é só clicar entrar lá no Google Drive lá e fazer o download e você vai ter esse mesmo arquivo aqui creio eu pessoal que vocês quando a gente divulgar todos os conteúdos a gente vai divulgar partida direta que a gente já divulgou partida direta com reversão e partida estrela triângulo vocês vão ter os diagramas bem profissionais disponíveis aí para você fazer o download de forma gratuita ok salvamos agora pessoal a gente vai fazer o desenvolvimento do circuito de comando que vai ser praticamente o mesmo que a gente utilizou aí nos vídeos anteriores porém a gente vai incrementar agora aí como já havia mencionado a gente vai fazer o famoso ctrl c e ctrl v então a gente vai vir aqui ó a gente vai utilizar somente um botão de liga e desliga a gente não vai botar dois aqui inserir dois vamos ver como é que vai ficar aqui a gente vai ter que chegar um pouco para lá pessoal mas é mais questão de ajuste mesmo então a gente vai pegar aqui ó vamos jogar essa linha para cá vou jogar isso aqui para cá é como eu falei você tem o meu seu primeiro projeto que demorou para ser elaborado mas o segundo já vai ser bem mais tranquilo igual aqui a gente vai fazer agora do partida com reversão aproveitando o circuito que a gente fez tanto de potência quanto de comando partida direta simples então a gente vai pegar aqui agora jogar para cá jogar para cá porque está atrapalhando vamos dizer assim depois a gente coloca aqui e ajusta e vamos jogar essa parte aqui para lá beleza vamos apagar essa outra linha aqui pronto agora a gente vai inserir os cabos aqui ó para que possa ficar organizado beleza e vamos inserir ele aqui inserir um pedacinho aqui não vai ter problema algum e aqui também é isso aqui a gente pode já pegar direto aqui a gente só vai apagar aqui um pedacinho aqui beleza como vocês podem observar podem observar né então fica bem mais prático e bem mais fácil fazer o control se a prática de control c e control v na medida que você já desenvolveu o seu primeiro projeto vamos dizer assim então aqui a gente não vai precisar desse led que já tem um ali dizendo que ele vai estar em falha a gente vai excluir ele e essa linha de comando a gente vai interligar aqui aqui ok e agora a gente vai interligar essa linha de comando aqui beleza a gente vamos fazer diferente aqui pessoal vamos pegar esse led aqui e vamos colocar ele para que esteticamente fica bem melhor organizado vamos dizer assim isso aqui é mais questão de desenvolvimento e é coisa particular de cada um ao meu ver quanto melhor ficar organizado bem melhor visual vai vai ficar como vocês dizeram assim então aqui está o que pega esse led joga ele para cá beleza e aqui o contato do disjuntor motor fechado se ele está na reta então vamos colocar aqui beleza não está na reta mas a gente vai colocar ele aqui na reta beleza e agora a gente vai finalizar ele aqui pronto já vai esse 212 para cá lembrando que o 202 aqui é o tag do cabo beleza pessoal então vamos ajustar aqui da contatura do D beleza e para finalizar aqui a questão dos cabos tudo tranquilo aí aqui pessoal só vai mudar as informações que a gente finalizou aqui do tag 208 então aqui a gente vai utilizar o cabo 207 219 e aqui a gente pode utilizar o cabo 219 também pode ser vamos botar o 220 aqui aqui a gente vai colocar o 221 e aqui a gente vai colocar o 222 222 beleza então praticamente está tagueado os cabos e agora a gente vai mudar a questão das botões aqui vai ser B2 B2 não B3 né nosso B2 aqui é o liga da direta e aqui vai ser B3 da reversão beleza e aqui vai ser K2 aqui também vai ser K2 aqui vai ser K2 também e aqui pessoal a gente vai ter que acrescentar o famoso contato de intertravamento que é para quando um motor estiver acionado um sentido estiver acionado o outro não dê condição para estar acionando o outro por quê? porque você tem duas contatoras lá e se você acionar as duas ao mesmo tempo você vai fechar um curto circuito por esse motivo se faz necessário acrescentar o contato de intertravamento aqui vai ser o K2 contato 1 e 2 de K2 e aqui o contato 1 e 2 fechado de K1 então quando o K1 estiver acionado ele vai pegar e vai abrir o contato aqui aberto que a contatora ela vai atracar vai puxar esse contato fechado ele vai abrir e não vai dar condição da botoeira B3 fazer o acionamento por sentido anti-horário ok só para que vocês possam entender do porquê tem esse contato aí fechado um invertido do outro um K1 e outro K2 é meramente por segurança por segurança se não se você não utilizar qual é o risco da pessoa apertar os dois botões simultaneamente e fechar um curto ou apertar um e depois e dar condição de apertar o outro e fechar um curto circuito e desarmar o disjuntor ok então feito isso a gente vai colocar a numeração dos LED agora H1 H2 aqui será o H3 é muito importante pessoal essas informações de tagueamento para que você possa saber do que do que componente se trata de que sinalização se trata aqui vai ser o H4 e aqui vai ser o H5 aí já vai mudar o falha a gente vai jogar o H5 beleza pessoal aí aqui a gente vai mudar acrescentar na verdade vamos botar o horário vamos colocar sentido 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 horário e aqui na contatora vamos botar no no LED horário desligado aqui na verdade esse é vamos manter que é bom você ter dois LEDs e quatro LEDs na verdade informando que ambos os dois sentidos estão ligados ou desligados né creio que é importante colocar isso também então vamos manter então acionei TR1 sentido anti horário pessoal esse projeto aqui é bem profissional assim para que você possa desenvolver mesmo ele e incrementar ele aí num projeto que você for desenvolver que vai ficar funcional e bem e bem completo então anti traço horário então pessoal creio eu que está praticamente pronto aí vamos só colocar para cá partida direta vamos colocar aqui reversão então basicamente é isso daí pessoal a gente você pode observar aí em relação aos vídeos anteriores que a gente divulgou porque a gente teve que fazer do zero tudo do princípio e dar um trabalho fazer do início agora depois que você desenvolveu o primeiro os posteriores você vai fazendo essa prática de CTRL C CTRL V e você ganha tempo e tem mais agilidade para estar fazendo conforme vocês podem observar aí está tudo certinho a emergência a gente manteu as mesmas desliga a gente não colocou dois manteve um liga a gente vai acrescentar aqui mais uma informação horário ixi ficou grande aqui peraí liga horário pessoal quanto mais informação melhor liga vamos botar aqui o anti-horário também anti-horário colocar aqui na parte de baixo também para ficar de forma padrão então finalizado pessoal o nosso diagrama de comando a gente já fez o de potência anteriormente agora a gente incrementou informações no diagrama de comando para estar fazendo o acionamento do motor ok espero que vocês tenham gostado desse vídeo se surgir algum tipo de dúvida deixe nos comentários que a gente vai sanar a sua dúvida muitos inscritos do canal pediu mais conteúdos mas no decorrer do tempo a gente vai divulgando pessoal então a gente vai salvar ele aqui e a gente vai disponibilizar para vocês comando reversão para que a gente possa disponibilizar para vocês no Google Drive ok pessoal é isso aí um forte abraço e até o próximo vídeo